Canal Preto CFC no YouTube para falar do Ceará com o presidente Robson de Castro em entrevista exclusiva à Rádio Bandeirantes. Eu estava junto com o repórter Paulo do Vale e ele confirmou nessa entrevista, atualizando tudo sobre o Ceará, uma entrevista muito boa, que o Pablo sempre interessou, conforme o canal adiantou, conforme o canal antecipou na mídia, que o Ceará queria contratar o Pablo, indicação do Thiago Nunes e com proposta oficial, aceita pelo São Paulo e esperando a decisão do jogador. Vamos acompanhar Robson de Castro em entrevista exclusiva à Rádio Bandeirantes, aqui no canal Pretzel FC. Boa noite, Pretzel. Prazer meu. Como é que está o senhor? Passou bem de Natal? Passei. Chegando aqui num hotel que nós tivemos aqui do estado para passar aqui o Réveillon. Acabei de estacionar aqui. Pô, que legal. Obrigado por nos atender, viu? Nesse dia 30 de dezembro, a gente sabe que a movimentação do mercado, ela está grande. Mas eu já parto direto para aquela questão direta, presidente. O Ceará está próximo de contratar o Pablo do São Paulo? Nós fizemos proposta para o jogador. Não depende mais da gente. Nossa parte já fizemos. Pode aguardar aí, se vai ser possível. Para, enfim, para a gente encerrar a contratação no que diz respeito a esse negócio que nós estamos buscando. Uma fonte minha do São Paulo me falou, dez dias atrás, eu até publiquei isso, o PDV Testemunha, que o Ceará queria contratar o Pablo e também o Vitor Bueno. O Vitor Bueno também está nos planos, presidente? Não, não procede, não. Procede só o Pablo. Só o Pablo. Vitor Bueno, então, não. O Pablo depende muito, o Carlos Belmonte nos deu entrevista, né, o Paulo Duário, na terça-feira, né? Sim. O Belmonte chegou a dizer o seguinte, presidente, que depende muito da vontade do atleta. O atleta manifestou o desejo de jogar no Ceará? Já falou isso para vocês? Ah, a gente teve conversa, mas ainda assim bateu o martelo. Fizemos a proposta oficial ontem. Já foi encaminhada para eles. O clube já sinalizou ok. Então, está na mão agora do jogador. E, ô, presidente, ainda dentro desse assunto, boa noite para o senhor, o Thiago Nunes acho que tem uma importância, né, um peso com relação a esse convencimento, talvez, porque disparada a melhor fase do Pablo foi com o Thiago Nunes de técnico no Atlético Paranaense, né, presidente? Sem dúvida. O Thiago Nunes falou com ele também. Acho que esse jogador pode, aqui no Ceará, fazer um ano maravilhoso e voltar a ter aquela interesse, né, aquela atenção que todo mundo despertou com aquela campanha lá do Atlético, em que o Thiago era o comandante. É isso que a gente está na expectativa, de que as coisas avancem nesse sentido. Mas não podemos esperar muito. Esse é fato também. Precisamos resolver. A proposta para o Pablo é o ano de empréstimo e o Ceará paga o salário integral, presidente? É, sim. É isso aí. É isso aí. Interessante. É um novo patamar. Eu me lembro, presidente, eu me lembro que o senhor, de maneira entusiasmada, e eu até fiquei surpreso, o senhor nos deu uma entrevista no dia 2 de março, aqui no Esporte em Debate, onde o senhor enaltecia o fato do Ceará conseguir renovar um contrato de 5 anos com o Vina, que o Ceará recentemente não conseguia fazer esse tipo de negociação. Não tinha gestão, não tinha aporte financeiro. E o senhor enalteceu muito isso. O fato do Ceará hoje fazer uma proposta por um jogador do São Paulo, podendo pagar o salário integral desse jogador, o Ceará mudou de patamar, na sua opinião, definitivamente? Ah, vem mudando de patamar. A gente precisa, cada vez mais, buscar esse crescimento sustentável do clube, né? A gente realmente, claro, se comparar o Ceará hoje na Série A com o Ceará de 2018, no primeiro ano da Série A, é bem diferente, né? A gente aproveitou bem esses quatro anos de Série A, nos organizamos mais ainda, investimos muito, conseguimos passar bem o período de pandemia, sem muitas dificuldades, né? Claro que dificuldades eu não teve, mas a gente conseguiu cumprir com nossos compromissos todos, e isso se deveu a um dever de casa, que a gente vem fazendo há ano, que começou lá atrás, começou em 2008, né? Na realidade é essa. E que a gente está colhendo os frutos, mas tem que ter sempre muita humildade, muito pé no chão, muita responsabilidade, que a linha é muito tênue entre a sustentabilidade e você colocar tudo a perder, né? Então a gente tem muito cuidado com isso, tem sido um dos nossos princípios aqui da gestão, e vamos em frente nesse sentido. E a contratação do Pablo está dentro de um orçamento que foi estabelecido para o ano de 2022. O presidente, no caso aí, ainda falando sobre o ataque, a contratação do Pablo, e também foi falado no nome do Gilberto, né? Que teve uma grande temporada no Bahia, vem tendo, vem de boas temporadas de modo geral. Uma coisa tem ligação com a outra no sentido de, se não der certo o Pablo, vocês podem fazer o esforço maior pelo Gilberto, ou também já descartaram o Gilberto, porque hoje ele pode estar em outro patamar, presidente? Não, o Gilberto, a informação que nós temos desde o início, pelo agente dele, é que ele vai para fora e parece que já acertou, inclusive. Então, hoje, essa paridade cambial de euro e dólar para o real é cruel. Então, evidentemente, jogador como o Gilberto, que fez um ano muito bom, excelente ano, não é o primeiro ano que ele vai bem, alguns anos que ele vai muito bem na competição, ele tem um mercado muito grande, tanto no Brasil como fora do Brasil, e, claro, o mercado externo que leva uma vantagem enorme sobre nós aqui, por conta da questão do câmbio. Presidente, eu fiquei surpreso com a contratação do Richard Volante. O Ceará o contratou em definitivo, o Ceará pagou ao Corinthians para contratá-lo? Sim, contratamos em definitivo, em definitivo, temos um contrato de três anos com o atleta, e é um jogador que a gente entende que vai também melhorar o patamar do nosso time e a gente acabou pagando aí algo em torno de um milhão e cem nesse ajuste com o Corinthians. Já é jogador do Ceará, claro que o Corinthians permanece com 50% de direitos econômicos. O presidente, ainda dentro dessa questão da montagem do elenco para 2022, chama muito a atenção há alguns anos os clubes que se destacavam, pelo menos com relação à manutenção em Série A, classificação à Sul-Americana, briga por Libertadores, tinham uma enorme dificuldade de manutenção de bons atletas, né? E hoje a gente vê o elenco do Ceará com jogadores com contrato até final de 2023, até o final desse ano, mas que vocês já tinham uma certa tranquilidade. E muitos clubes fazem consultas, né? Por exemplo, o Fernando Sobral foi um jogador que teve um bom destaque na temporada de 2021 e creio que algumas equipes possam ter procurado o Ceará. Como é que tem sido essa questão de manutenção do time, manutenção de jogadores como o próprio Sobral, que seria útil aí para muitas equipes que disputam a mesma competição que o Ceará em presidente? A consulta houve para ele e para alguns outros jogadores, mas aquela coisa, tem que pagar a consulta, né? Não pode ser só no free, né? Ele é o jogador, tem que ter uma proposta, tem que ter um valor oferecido pelo atleta e tem que ser algo realmente relevante, porque o Atlético é um dos principais jogadores da nossa equipe, tem que ser destacado, não tem o interesse em fazer negócio com o Sobral, mas, claro, se o mercado quiser adquirir, tem que fazer uma proposta realmente, colocar no papel e vir firme para a gente ver a possibilidade. Olha, presidente, as suas respostas, transparência pura, né, PDV? Como é bom ouvir um presidente transparente. Então, eu quero lhe cumprimentar pela gestão atual do Ceará por tudo que o senhor está fazendo no comando do Ceará. O senhor, na relação do Pablo com o São Paulo, é só o empréstimo do Pablo ou pode entrar algum jogador do Ceará na negociação? Não, aí seria empréstimo puro, sem negociação com o jogador. Empréstimo direto. Perfeito. E o Ceará está negociando alguém com outros clubes? O Ceará está vendendo algum jogador para algum time do Sul, do Sudeste, ou não? Não, a gente fez a venda do RIC para um time da Bulgária, da Europa, e foi o único jogador negociado. O resto dos atletas não tem. Tive algumas propostas para o Mendoza, para fora, mas abaixo do que a gente imaginava, e consultas verbais para o Sobral e Kleber. Na verdade, foi isso que a gente teve. Kleber fica no Ceará? Sim, nada evoluiu com relação à saída dele por venda. Perfeito. De minha parte, eu estou satisfeito. Mais alguma pergunta, PDV? Não, não. Só, de fato, desejar ao presidente um bom ano de 2022. Acho que o Ceará é uma equipe hoje que serve de exemplo para muitas outras, como a gente vinha falando aqui. Exatamente. A gente vinha mapeando, a gente mapeou a Série A do Campeonato Brasileiro. Por um lado, é uma pena que apenas o Ceará e o próprio Fortaleza, duas equipes da capital, representem o futebol do Nordeste de modo geral, porque o futebol do Nordeste é apaixonante, é feito de paixão e de grandes equipes de muita tradição, mas ao mesmo tempo são dois times que hoje servem de exemplo. E eu creio que um acaba mirando no sucesso do outro, né, presidente? Essa rivalidade hoje, ter as duas equipes de Fortaleza numa Série A e com esse sucesso. Fortaleza, inclusive, chegando numa Libertadores. Eu aposto que isso para vocês também serve de combustível, né, presidente? Eu acho que o futebol do Ceará iniciou hoje em um ponto limpa. Eu acho que o Nordeste, realmente, o estado do Ceará é a capital do Nordeste. Os clubes têm feito boas campanhas, um ano ou outro pode ter uma dificuldade, mas isso faz parte. Ano passado fortaleceu muita dificuldade, ano retrasado nós tivemos muita dificuldade. Esse ano os dois classificaram para competições internacionais. Nós estamos indo pela segunda vez seguida para a Sul-Americana. Vamos para o quinto ano de Série A, né, o Nordeste só quem conseguiu ficar cinco anos Série A seguidos foram o Bahia e o Esporte, que nem estão mais para o próximo ano, né, tiveram queda para a segunda divisão. E aí poderemos até continuar para o sexto ano e ser o recordista aí da região. Vamos continuar trabalhando nesse processo de ter uma responsabilidade muito grande com as finanças, que eu acho que isso é fundamental. Não é suficiente, não é só isso que me garante, mas isso é uma base, é um sustentáculo. E, mais mais, investir mais em infraestrutura e também em atletas que possam mudar o patamar esportivo, né, e fazendo, assim, campanhas melhores cada vez mais. Olha, apenas como opinião, não sei se vocês concordam, se o Pablo for para o Ceará, acho que ele vai se lavar de fazer gols. Na minha opinião, na minha opinião. Presidente, liberando o senhor e lhe agradecendo a um dia de 2022, muito obrigado pela sua gentileza, mas a última apenas. Em 2021, o Ceará disputou Cearense, Copa do Nordeste, Copa Sul-Americana, Copa do Brasil e Serie A do Brasileiro. 5 competições e vai repetir em 2022. O senhor acha que o Ceará está pronto para ter um ano tão pesado assim? Até com um ano menor, né, porque tem a Copa do Mundo esse ano. Ninguém está, né? Ninguém está, isso aí é. E a logística também é absoluta para nós. Você vê que a gente roda aqui, no ano, aproximadamente 85 mil quilômetros, né, um time aí do sul-sudeste, roda 22, 25 mil quilômetros. Então, a nossa logística também é muito mais complicada, desgaste muito maior, a gente tem que enfrentar tudo isso, tem que ser competente em muita coisa para a gente conseguir competir dentro de campo, de igual para igual com todos que estão aí, né, com os grandes, e a gente tem feito isso. Você vê os jogos no Ceará, são jogos em que a gente compete de igual para igual, nós fomos o terceiro clube que menos perdeu na temporada, né, só quem perdeu menos foi o Flamengo, Atlético, Mineiro, Bragantino, se eu não me engano, e tem um outro que empatou com o número da gente, com a numeração, nós perdemos três jogos na competição toda. Enfim, eu acho que a gente está cada vez melhorando o elenco, né, ficando, como estamos fazendo esse ano, com a chegada do Richard, do Richard, que trouxemos para o Japão, o próprio Nino, que era um problema na lateral direita, Michel, Yuri Castilho, que estava sendo procurado por vários clubes, e mais três atletas que nós estamos aí em negociação para ver se a gente fecha o nosso elenco para 2022. O senhor pode revelar os outros dois? É o Pablo e os outros dois, o senhor pode nos falar? Diz aí, presidente, não tem ninguém ouvindo. Nossa, pois é, só eu e você aí que estamos aqui, né, em particular. Não, mas nesse momento não é prudente a gente falar, porque são negociações muito difíceis, então a gente precisa ter como uma das estratégias aí, o sigilo, a prudência, tá bom? Muito bom. Presidente, uma boa virada de ano para o senhor, parabéns pela sua gestão. O senhor pode ficar certo, que o senhor tem torcedores do senhor aqui, na Rádio Bandeirantes, do senhor e do presidente Marcelo Paz, porque Ceará e Fortaleza hoje são clubes de grandes gestões. Parabéns, presidente. Uma grande virada de ano para o senhor. Muito obrigado, parabéns também a vocês aí que fazem um trabalho belíssimo, a nível de cobertura esportiva, desejar também a vocês muita saúde e prosperidade. Esse Robson de Castro, presidente do Ceará, um dirigente que deixou o Ceará consolidado, o Ceará hoje é uma realidade no futebol nordestino, e está indo para uma Série A mais uma vez, de forma crescente, né? Quase caiu dois anos atrás. Mas, em 2021, foi muito bem, foi muito bem, conseguindo crescer na reta final, e agora vai ter de novo um calendário forte, com o Campeonato Cearense, Copa do Nordeste, Copa do Brasil, Copa Sul-Americana e Série A do Brasileiro. Vamos ver se o Ceará encorpa e consegue ter melhores resultados em relação a 2021. Canal Pretz CFC no YouTube, sempre um prazer muito grande contar com todo mundo por aqui. Um grande abraço e saúde para todo mundo.